Como é que tu ama o celular aí, tio? Com a mão Aí foi a boa resposta, gostei, tá ligado? É honesto, é assim mesmo, tá ligado? Honestidade sempre em primeiro lugar O que que é? Eu tô vendendo 100 mil, caralho, quanto que é pagar? Eu pago 12k de IPV E 40k de dinheiro 12 mil? Mas eu quero vender por 20k Não, pô, mas aí 20k de mil dá, pô Porque eu comprei por 18k É o que que é? A mãe tem colégio, né? A mãe tem que estudar, né? É lógico, cara, tem que estudar, pô É igual que é integral Sim, sim, eu entro 7 da manhã e eu saio 5 da tarde, véi É, eu sou do Pernambuco? É, pá, é pra carar isso, né não, véi? É, eu sou do Pernambuco? É, tá aqui em cima, tu é do Pernambuco? Eu sou, pô Sou de Pernambuco? Sou, sou Olha o carro aí de um nome Deixa eu ver Ah, tu vai ver em Ragião? Eu sou daqui, é... Ali pro norte ali? De Ragião? Norte, norte Norte de Pernambuco? Eu não sei nem uma cidade de Pernambuco, pô Vou ver os carros populares que tem aqui Aí, é um Fiatzinho Oi, tá com metade do preço, ó Que eu tô com o VIPão, ó Cortou o preço, hein Não, não, calma Estudar na XP não, pô Daqui a pouco você dorme Tão ver O moleque tá doido pra ir embora, pra dormir, véi O moleque vai apanhar da mãe, véi Ah, dá pra beijar o cara, véi Foi mal, irmão Não, quero te beijar não, cara Calma aí Eu quero sair aqui do banco, cara Você quer me beijar, é foda Então, pro norte Norte de Pernambuco Sim, você é da onde? Conheço, caralho Pertinho Caralho, você é dali, doidão Aí sim Você estuda em que escola, cara? Qual escola? Ah, já estudei já, caralho O expulso daí Ih, chegou as coxas Como é teu nome? Benedito Oh, aquela professora tá lá ainda Aquela Aquela de português É Ela é meio baixinha De... Como? Agora tem uma poliana É, pode crer, cara Ela mesmo, véi É, ela me expulsou... Hum Expulsou quem na sala? Eu Conheço, conheço Conheço, caralho Mas o pessoal, tudo também Fui daí Eu consegui, ele me expulsou três vezes também Três vezes, irmão Mas aí você fez Você deve ter feito alguma coisa de errado, caralho Que eu lembro da época Que ele era uma gente boa, véi É, ele ficou debaixando dele Aí pegou ele Ficou Aí ficou puta Aí na outra Ela colocou nas pra fora Aí depois entrei Na hora dele Colocou pra fora Aí daí Fiquei Ferrendo Caralho Sabe quem é Uma tal de Rose Sim, Rose Ixi Não, não Ela já deu Acho que antes Ela fazia aquelas aulas Tá ligado Que a professora faltava Ela tava no início ainda É Ela completava a aula pra nós É, ele na cara da fora Aí ele me botou pra fora Só nós A única pessoa que ele me colocou pra fora Foi um professor burro Que entrou agora Quem é? Quem é? Essa pessoa burra Quem é? O tal de Fábio Ah, esse aí eu não conheço não Fábio eu conheço não Entra esse ano Entra esse ano Entra esse ano, né Pode crer E Deixa eu ver Deixa eu ver o que ele me colocou pra fora Virando o Fábio Caralho Mas tu não é um bom aluno não, irmão Tu não te bota pra fora, caralho E a de Bernardo Ela tá tudo lá embaixo Aí é foda, irmão Tem que estudar, irmão Tá ligado? Esse negócio de Ah É de alguns nomes dos caras Que tu conhecia Ah, é Rogério Fábio Henrique Pedro Pedro Bolinha Bolinha É daí ainda Bolinha Ah, bolinha Bolinha É Bolinha Ele me chama de Bodeapito Sério? Bodeapito Cara, não eu escrevi esse nome Nem sei quem é Pô, Bodeapito Não bateu não? Oi? Não rolau na briguinha não Bolinha? Não Tá doido Pô, eu me pego ele Devagar Pior que é verdade Né, pô Cara, uma bolinha Né, véi Aí é foda, tio Pode cricar na bolinha Era sinistro Na moral, véi Leva uma vez Que teve uma briguinha Tipo no corredor da escola Tá ligado? Moleque Vem com a mão Toda aberta Com as duas mãos fechadas Tá ligado? Tipo fazendo O Cristo Redentor Deitou um ciclo Na porrada, filho Só correndo Tá ligado? Igual uma bolinha Rodando Moleque Era sinistro Mas pode que eu não sabia Que ele tava estudando Ainda não, véi Eu ia brigando Três vezes no colégio Saí pra feira Pulei o muro Pra sair pra feira Comprei cajada Mas confrotei Tu me pegou Eto Coordenador Pode crer, caralho Pulei o muro Me pegou também Mas tu também Não é um bom aluno Né, vamos Vamos deixar assim Claro a parada, né Ô, cara Indóida O colégio indóida Pessoa Indóida Indóida, né Colégio indóida Pessoa pra caralho E ficar tipo Dez horas Na escola Ainda, né Véi É Tamo aqui Com um podcast Com um podcast Na MTA Vamos continuar Aqui Tejo com o papo Tejo com o papo É Tô ligado, tô ligado Pô Eu sou dele Eu moro em Tejo com o papo Eita, caralho Então a gente mora perto Aí, caralho Aí sim É porque eu estudei Nessa escola Aí também, pô Tô ligado Pode crer, tio A gente se falando Tempo passando Então vai lá Amanhã, vai amanhã Você tem que estudar Pô, você tem que estudar Você precisa estudar Pô, você é meio burro, né Você toda hora é expulso Pá Estuda lá E aí depois Eu melhorei Você melhorou? É... Vai, cara Eu vou, eu vou Amanhã a gente joga Amanhã a gente faz Essa troca aí, caralho Pera É, como é teu nome? É, é Esquisito Pode crer, pode crer, cara É isso, pô Estuda lá, mãe Estuda lá, tá ligado? Faz a pessoa Caminhando burra, pá Para de ser expulso também, irmão Demorou, valeu Pode crer, pode crer Manda abraço lá Pessoal lá, mano Bolinha Se tiver bolinha lá Fala lá que Que é o Lombriga Lombriga Ele conhece lá Lombriga É nóis, irmão Puta que parha Você nem acha que é mais Porra dessa loja, velho Na moral, velho Ai, ai, velho Eu não botei aqui Que eu tô Tirando do caralho, velho Onde que você imaginou Que ia ter um bolinha ali Eu puxei um bolinho E o cara falou Logo bolinha Ô Ô, ô, ô Como é teu nome É Tô ligado, pô É lombriga Não briga, não briga Só uma coisa lá Eu te marco no chato Destino, beleza? Demorou, demorou Destino Depois dá uma olhada No destino lá É lombriga Lombriga alguma coisa? É, lombriga Só lombriga Mas lombriga Só parece que não Só parece lombradinho Será que tá lombradinho? Aê, tá, tá, tá Lombradinho, lombradinho Lombradinho Tá, tá sim, tá sim É isso Ó, não mexe com a foto Do Luffy Eu vou mandar Demorou Amanhã Amanhã nós tá rogando Deu de Seis horas Sete horas Tô Demorou, demorou Irmão É nóis, caralho É nóis Tudo dá lá Tudo dá lá Valeu Putz aqui, parei Eu acho que Eu acho que 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 essa loja É muito cruzeiro, velho Aonde que fica Essa porcaria De loja de carro Que eu já até perdi, velho Acho que é aqui embaixo Ali embaixo Ali embaixo Ah, o bolinha Foi demais, velho O cara reconheceu Bolinha, velho Nem sei por que Que eu falei esse nome, velho Bolinha Imagina ele chegando amanhã Encontrando esse bolinha Falando que eu não briga Que eu mando um abraço pra ele, velho Esse bolinha vai pisar nele, velho Caralho, velho Qual é, cara? É, mano? Você passa por cima dele Que eu vi, tio Passei não Eu tô falando pra você, ó Caralho Vou lá falar com os co... Eita, porra Que isso, doidão? Aí é foda, tio Eu tô parado, doidão Eu tô parado Bator em mim, caralho Ai, porra Eu tenho culpa Não, tio Direção perigosa, hein? 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 Pegar a moto, pegar a moto, mano Vai dar ruim, ó No meio da rua, doidão Aí é foda, velho Ué, mas é que eu tô parado, tio Tu podia ter desviado, né, velho? Calma, tio Eu saí daqui, velho Mas, aí Se eu ver a polícia Eu vou que aguentar Que tu atropelou o cara, hein, irmão Eu vi, hein? Ô, policial Isso aqui não foi armado, policial Vou apagar a multa, hein? Pronto Doutor, porém se coloca a mão na cabeça Pra caminho pra... Eita, porra Já toma, já vai, arrombado Doutor 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 Bora, doutor Nossa, que da hora, velho Quem tem cara, hein? O moleque? É isso Eu vi, eu vi Ele tentou fugir Eu tentou fugir Até ser muito Então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Para, para, para Ele tava de glock? Ih, carai Esse aqui tá de glock Olha o amigo dele O cara foi pro carai, velho O Dentrão tá perdendo o cara Vai botar ele aonde? Olha, irmão Ih, carai É tu que matou um cara ali agora, né, tio? Eu vi, hein? Abra o carro Tá com a mesma máscara, tio? Olha o amigo dele me olhando, amigo dele me olhando Olha o amigo dele, olha o carro Olha o amigo dele É o que? Ele tá zoado Eu pede a ficar um pouco longe aqui Ixi, mano Sério? Sério, sério Ele matou um cara Vai Manda, manda, manda Ele vai Ô, irmão Ele acabou de matar um cara ali agora, tio Olha, ele vai fugir Vai fugir Vai fugir, polícia Pega Meu Deus Meu Deus Meu Deus O por isso é mula, velho Pega ele Olha os caras entrando no carro, velho Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Tô fita tá quebrando Canta aí, cadê ali da frente? Um cara com a arma pra cima É o Brasino Olha os caras com a canapê Jogo da galera Vem jogar o Brasil E aí, irmão, tranquilo? E aí, eu sou a... Ah, de novo você, mano Aí tu tá desculjando, mano Oxe Eu? É, você não foi no... Deixa eu ver Ah, era tu, mano? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá ligado, velho? Não, só ver se tem um que vende ali pra tu rapidinho Aí, paisão É, pode ser uma usezinha Vinte e sete? Vinte e sete pra mim? Demorou Mas já vem com munição? Vem munição? Vem munição? Vem munição? Não, munição tem que comprar mais E quanto... Quanto que tá munição? Eu que vende a munição Você vende a munição, irmão? O... 150 munição tá... Hum Tá doze mil, mano Então demorou Vinte e sete com doze dá quarenta e nove, é isso? Então tem que pegar quarenta e nove mil Então demorou Já volta aqui rapidão Só pegar a grana lá Vou lá, vou pegar Aí sim, cara Aí sim Quarenta e nove mil Acho que eu vou voltar aqui nessa favela Ou vou sim Quarenta e nove mil, tio Trinta e nove? É, trinta e nove Falei quarenta e nove Cara, é, é Aí ele aceitou, né? Até eu aceitava Cê vem clicar aqui, cara Cê vem clicar Cê vem clicar Eita porra O microfone tá em dia ali Fala com o menor ali que tu vai pegar a luz, calma aí Demorou, demorou Eita porra Eita porra Oxi E aí irmãozinho Tá malucão? Eita carai Ó, ó, ó Ninguém pega a nós nenhum Tá tunadão Tá tunadão, tio Pega cinquenta na reta Entendeu? Mas é isso Com a coisa só encostar aí na cara Demorou, demorou Daqui a pouco eu volto pra comprar as paradas aí E o da, o da Fiat Consegue levar lá na Cracolândia, hein? Consigo, pô Entra aí, entra aí Opa Ah, pô Nós tá aqui Você acabou de ir na Cracolândia? Eu sei, cara Eu vou embora, tio Eu tenho que dar daqui a pouco também Ô, pai, ó Opa É, então Você tem que É um caminho meio longo, tá ligado? É bem longo, velho É que eu tomei o novo aqui, carai Tá ligado? Ah, pode crer Eu também, eu também Eu também sou Mas os caras É, carai Não vai ter dinheiro um dia pra pegar isso aí Tá ligado, né, fi? Você tá fudido É isso, carai Vamos ficar ricos Vamos ficar ricos Vamos ficar ricos, carai Não, vai ficar milionário, cara É, carai É, lanço, viado Vente milionário Hã Como é que é? Vente milionário É, carai É, carai É Vai ver ficar igual o Igual o Pablo Escobar, tá ligado, tio? É Abacate Abacaxi, né? Nada, pô Abacate Abacate, cara Abacaxi é amarelo, né Meio louco, né É, carai Bora Vou comprar umas drogas Ali na frente Ali na frente Os caras vendem Os caras vendem ali na frente também É, 750 cada um Os caras vendem Vou tentar ficar rico aqui, entendeu? O foda é que os caras não deixam entrar de carro ali, velho É de parte da ponte aqui, virando a esquerda, tá ligado? Vamos ficar aqui, ó Tô ligado Vou deixar o carro estacionado aqui, de boa Pô, talvez dá até pra ir de carro Dá uma fitadinha ali, dá uma fitadinha ali na frente ali, ó Só você virar a esquerdinha ali, ó Na onde, na onde? Aqui, ó Ali na frente ali É, na esquerda, é Virando na esquerda aqui, ó Tá da onde o cara? Tá da onde? Lá na... Aí reto, reto Lá no finalzinho da ponte lá, ó Você consegue ver os caras Fih, os caras vêm aqui, dá um grito aí, velho Demorou, pô Tá louco, pô Pode pôr? Pode pôr? Calma aí, eu vou por cima aqui Tá, pode ir por cima Por cima é melhor Por cima é melhor Demorou, fih Agilidade pura, fi Dá pra ir? Deixa eu ver se dá pra ir Ah carai A agilidade pura Ai carai, velho Tô roubada, velho Olha lá pro fundo, olha lá, lá lá no fundo, correndo Eu acho que ele na canela chega mais rápido A agilidade pura é foda, velho Mas o pior é que os caras acreditam em tudo Você falou assim, aqui embaixo da p***, você tá ligado? É o cara todo ligado Pra que é que vai esperar alguém fazer isso, velho? Aí é foda demais, velho O que você quer, mano? Caralho, botaram uma machada na sua mão, tacou algema? Poxa, eu tô atrasado aqui E como é que faz? Pifou, acabou a gasolina Dei, só acho que acabou bem aqui e eu tô sem nenhum real pra botar a gasolina Tu, 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 tu trabalha aqui ainda? Eu sou mecânico Poxa, como é que faz entrar na mecânica pra trabalhar lá? Pega o carro e entra lá, p*** Não, trabalhar lá Ah, pra trabalhar, tipo Então, você tem que ir lá que chegar com o mecânico mestre lá, tá ligado? Conversar com ele no ouvido dele, tá ligado? Pô, eu quero trabalhar aí, pá Como é que eu faço? Aí os caras desenrolam pra tu lá, mano Eu passo aí pra entrar lá Você ganha quase 15 mil por cada 15 minutos, tá ligado? Tá pego É, Fih, dinheiro pra caralho, doidão O mestre tá lá? O mestre tá lá, o mestre tá lá Chega lá, deixa eu falar com o mestre Pô, aí ele vai, o cara te apresenta Bora lá, bora lá, bora lá É isso, cara Caralho, vão ficar ricos, p*** Eu sei que tá acabando a gasolina Por isso que eu não vou tão longe Mas dá pra ir e voltar com essa gasosa Meu Deus do céu Vou levar no mesmo lugar do cara lá Fala pra gente enganar e falar que eu te conheço Ih, olha os manas aqui, ó Tá perto da casa do chefe Tu vai pro inferno Mas depois do bolinha pra mim O cara deve tá correndo aqui ainda, véi Olha ele ainda, entendeu? Ufa, eu achei que era ele Eu ia morrer de risco, se fosse ele, véi Depois tem que ficar o seu número aí Demorou, demorou, tio Antes eu tô até que ir ali comprar uma paradinha Aí a gente vai direto lá Tu consegue olhar ali pra mim? Só pra ver se tem gente ali na porta ali, ó Ali na esquerdinha ali, ó Na esquerdinha, na esquerda Lá no fundinho, ó Agora eu vou botar gasolina Não tem como não, véi Mano, eu queria ver se essa gasolina acabasse aí, véi Meu Deus do céu, cara Por que que faz isso, véi? É muito lixo Cara, vai acabar a gasolina Preciso de um poço rápido, véi Poço de gasolina, onde? Tá marcado não? Aqui, ó O que tá ali na frente? Vê na outra O que tá ali na frente? 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 Eu vou ficar quietinho aqui, calma O que tá ali na frente? Ele tá me vendo E aí? E aí, meu Deus do céu Eu tô com o que você fez, né? Eu encontrei uma ali correndo ali em cima E falou que você deixou ele por aí Acabou a gasolina Eu vou pegar ele agora, pô Tô botando a gasolina aqui Mentira Olha aqui, pô Tô botando a gasolina, pô E aí Caraca, eu nem menti Eu vou morrer Eu não vou morrer Não tá fazendo nada com gasolina Aí, ó Vai, vai, mentira Aí, caralho Quer ir lá? Quer ir lá? Quer ir lá onde? Tu vai fazer esse catanagem comigo de novo aí? Ué, acabei de botar gasolina Acabou, irmão! Isso é pecado Isso é pecado não? É karma, sim É isso, cara, é karma, mano Caralho, foi mal Não queria fazer o mal não, só vim botar gasolina Jarete, buscar de novo É pecado, velho Pecado é foda Ela vai botar gasolina e vai passar com meu carro Você quer botar o quê? Quando eu boto ela Vou botar dentro do carro Lala, foi embora com seu carro Não foi embora com meu carro Ah não, velho Ah, qual é, irmão? Aí foi foda, hein? Tchau, tchau 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 Tchau